Olá, boa noite, queridos companheiros. Primeiramente, sempre agradecemos a Deus pelas oportunidades de estarmos juntos, falando da doutrina espírita, falando de Deus, falando de Jesus, porque é isso que nos dá tempo e esperança para prosseguir diante de todos e qualquer desafio que no mundo venhamos a encontrar. Nosso agradecimento pelo convite carinhoso do Centro Espírito Francisco de Assis, o SERF, em Serra, no Estado do Espírito Santo, que carinhosamente nos convoca por um trabalho que muito nos alegra o coração e temos como tema de hoje a vida em família e os seus desafios no mundo atual. Como de costume, escolheremos uma página sempre para dar início, objetivando a nossa harmonia, para que nós possamos nos aquietar e entrarmos nessa vibração que é a própria do estudo. A vida do livro Coragem, do autor Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que tem como título Quanto Puderes, que nos diz assim, Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensível e exigente, ainda mesmo quando surgem os olhos por empecilho à felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero e o indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo que se te afigure acabado o modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se faz cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos do bem, ainda mesmo quando se destaque por inecidível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida. E avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado, sem cadinho, esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo. E atendendo a divina sabedoria que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam nelas, recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Com essa página lindíssima, possamos nos unir em pensamentos, pedindo a Deus a proteção para o nosso estudo, as inspirações dos guias e mentores espirituais, para que consigamos nos manter em vibrações de muita paz, de muito amor e de muita harmonia durante esse tempo que estaremos juntos no estudo. Que Deus nos abençoe sempre. A todos nós, graças a Deus. primeiramente, vamos lembrar a família, né? Falar sobre família, a gente primeiro vai para o indivíduo, destacando esse indivíduo, nós, né? Espíritos imortais, o ser humano. Vamos lembrar que nós somos gregários por instinto. Desde o início da humanidade, nós já percebíamos que tínhamos necessidade da ajuda um dos outros para sobrevivermos. E dessa maneira, nos agrupamos. Inicialmente, por uma necessidade de sobrevivência, porque sozinho éramos frágeis fisicamente e também necessitávamos de perpetuar a espécie. E esses agrupamentos com o tempo se tornou uma habilidade de ficar em grupo. E foi assim que nós, como indivíduos, aprendemos a sermos mais eficientes trabalhando em equipe, desenvolvendo as nossas capacidades uns com os outros, né? E chamamos sociabilidade essa capacidade natural de vivermos em sociedade. compara que é uma capacidade já natural que sofremos quando não estamos dentro dessa lei que é a lei de sociedade. E socialização é um processo pelo qual o indivíduo se integra no grupo em que ele vai viver em convivência e nesse momento ele passa a adquirir características e valores daquela sociedade que ele pertence. então é interessante a gente entender os nossos processos de socialização, não é mesmo? Então a família é a primeira célula social, é a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. A gente chama que é a célula base da sociedade, porque é a primeira sociedade que aprendemos a conviver na família. Então ela tem essa responsabilidade de nos agrupar, nos fazer de outros grupos. Bem, porque muitas vezes nós pensamos assim, se ela é a célula base, se ela é a célula mata, viver em família, se viver em sociedade é uma coisa natural, faz a parte de um instinto, por que que nem todos sentimos felizes na convivência familiar. Então nós buscamos a doutrina espírita que vem nos trazer o esclarecimento sobre essa necessidade de aprendermos a viver em família. Então a doutrina espírita nos traz lá no livro dos espíritos, na questão 774, a seguinte ideia. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Na questão 775, Kardec pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, a resposta? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se nós afrouxássemos esse laço de família, abandonássemos as famílias, nós teríamos um aumento na paixão que nós podemos dizer do egoísmo. Nós começamos a pensar nessa família como uma necessidade de progresso e evolução e quando duas almas decidem por uma vida em família, desde logo elas irão perceber a necessidade de expressar uma série de sentimentos. por isso por isso que nós chamamos falamos em progresso porque o primeiro que nós vamos ter que sentimento aprender é renunciar minimamente ao egoísmo. A vida em família nos faz exercitar a fraternidade ao invés do egoísmo. Isso representa caminhar dos nossos instintos ainda inferiores para um sentimento maior que é o amor. A família objetiva trazer para nós a possibilidade de progredirmos vencendo os obstáculos e desafios apresentados em qualquer tempo. Por isso nos unimos porque juntos somos mais fortes. Essa sempre foi a ideia da união. Então Deus cria a instituição a família como possibilidade dos espíritos progredirem dentro de uma faixa evolutiva. Muitas criaturas não saberiam desenvolver alguns sentimentos que são conquistados dentro das relações familiares se não se sentissem minimamente vinculados pela proximidade. Aquela questão se esse outro aqui não fosse meu marido se não fosse a minha esposa eu já tinha ido embora há muito tempo. nós vamos aprendendo assim a equilibrar as emoções a ter relações mais estáveis vamos aprendendo a lidar com as opiniões diferentes o outro sempre foi daquela maneira mas quando nós estamos juntos ele passa a ter o sentimento de liberdade e aí ele mostra na realidade como ele se sente e se aquele não fosse o filho aquela criatura já teria feito uma bobagem com o outro às vezes então nós vamos com o outro desenvolvendo o que ali a paciência a tolerância a indulgência com aquilo que nós chamamos de imperfeições se fosse na casa do vizinho ou de outra criatura nós falaríamos o que a criatura é imperfeita mas quando é nossos filhos nós vamos aprendendo a tolerar vamos aprendendo a fazer sacrifício na família a gente vai valorizar o trabalho para conseguir ter alguma coisa para que os nossos filhos tenham mais possibilidade de estudo de emprego uma vida com mais qualidade portanto nós vamos desenvolvendo com a família valores que não tínhamos porque antigamente o que era isso aqui era minha cama meu quarto meu som meu livro minha comida e com a família a gente já começa a falar o nosso e muitas vezes para o filho é tudo seu é o processo da renúncia então nós vamos desenvolvendo e lapidando muitas emoções e sentimentos que sem a família talvez não fosse expressado e quando fazemos assim nós elevamos o nosso espírito e progredimos que esse é o objetivo da reencarnação caminharmos dos instintos para os sentimentos sentimento mais elevado até chegarmos ao amor esse é o nosso caminho então nós estamos caminhando e a família vai nos apertando e a gente vai fazendo concessões que não faríamos se fosse em outro local por isso que a família é lei de progresso e às vezes a gente fica pensando como eu posso compreender a escolha da minha família como é que eu posso ter feito essa escolha a gente só consegue compreender essas escolhas muitas vezes nós falamos eu nunca faria eu nunca teria feito uma escolha como essa mas isso a gente fala enquanto não compreende a reencarnação a reencarnação é uma lei natural que depois que nós a compreendemos a entendemos todo o restante se encaixa perfeitamente todas as questões que nos é difícil na matéria entender em que momento fizemos essa escolha com a reencarnação a gente começa a compreender que a nossa vida de hoje representa o resultado de nossas escolhas em outras vidas e também as escolhas que fazemos hoje nós sempre colhemos aquilo que plantamos a lei de ação e reação então a doutrina espírita nos faz compreender que caminhamos de espíritos simples e ignorantes para o objetivo maior que é o desenvolvimento das nossas potências que estão em estado latente do nosso progresso então o tempo todo nós vivemos decidindo e essas nossas decisões têm consequências essas nossas escolhas têm consequências para nós e para os outros e a isso chamamos lei de causa e efeito chega um momento que quando estamos já cansados de sofrer e buscamos compreender a causa das nossas dores primeiramente buscamos do lado de fora olhamos para baixo e achamos que o motivo é o acaso depois olhamos para o lado um lado e para o outro e achamos que o motivo são as outras pessoas não é assim? a gente joga para o outro depois a gente olha para o alto e achamos que tudo é punição de Deus esquecimento de Deus vingança de Deus e assim é um processo que pelo menos já começamos a buscar Deus a falar em Deus e nessa busca pelas origens das dores começamos a ficar mais atentos e assim vamos questionando cada vez mais passamos a conversar conosco dentro de nós a gente não começa a perguntar por que isso acontece comigo por que o fulano é assim eu sou assado e nisso a gente começa a perceber respostas passamos a desenvolver a capacidade de sentir uma coisa que é preciosíssima os reflúvidos amigos espirituais que buscam nos conduzir cada vez mais ao encontro de nós mesmos então a gente já começa a sentir aquelas presenças aquele sentimento e a gente vai buscando e esse momento podemos falar que é o momento da prece não é uma prece organizada mas a prece é tudo aquilo que conversamos que já fazemos uma busca não pela briga não para culpar uma busca de entendimento e de compreensão da vontade de Deus em nossas vidas e nesse momento essas comunicações com o invisível vai nos acolhendo nos dando alento para prosseguirmos progredindo cada vez mais e assim nós somos intuídos inspirados a rever nossos comportamentos e atitudes principalmente perante a Deus então é aquele momento que a gente olha pro outro e fala assim puxa eu tô com essa dor mas olha lá como é que o outro tá sofrendo muito mais ó meu Deus obrigado então a gente começa a pensar na misericórdia divina no amor de Deus que sempre nos traz um consolo que sempre nos traz um caminho e vamos assim nessa misericórdia de Deus reencarnando retornando a uma nova possibilidade de vida na matéria para aprendermos a viver dentro das leis de amor isso é reencarnação e assim nós vamos observando nossos erros e acertos frutos das nossas experiências e descobrimos que sofremos todas as vezes que nos afastamos da lei de Deus sofremos somos infelizes quando escolhemos caminhos e pensamentos fora da lei de Deus e assim nós vamos nos ajustando porque estamos cansados de sofrer começamos a nos modificar justamente no momento das nossas escolhas sabemos que teremos que decidir entre aquilo que já estamos acostumados a fazer que nos levaram a grande sofrimento a pensar e a sentir mas que também já sabemos desse sofrimento e começamos a pensar assim peraí vou querer repetir a mesma coisa vou querer reproduzir o mesmo resultado ou já começo a resistir a esses impulsos no início eu tenho que ter uma vontade de hercúdia não é mesmo porque a gente tem que contrariar toda uma natureza que trazemos que foi automatizada ao longo das reencarnações que é uma natureza reativa e egocêntrica para inicialmente impormos em nós uma nova maneira de agir educando nossos sentimentos egoísticos nós sabemos que o espírito ele só evolui quando sofre quando estuda ou quando reflete sofrer nós já sofremos estudar estamos estudando e refletindo portanto estamos caminhando estamos nesse esforço e a família representa esse local em que somos acolhidos como espíritos a gente fala família é um ninho de proteção e afeto é onde nos sentimos acolhidos mas sabemos que nem sempre é assim porque muitos ainda estão conquistando essa possibilidade de afeto nem sempre temos muito a escolher a gente não plantou tanto afeto por aí a ponto de ter almas que façam fila para nos ter como filhos já imaginado algumas almas a gente imagina que façam filho para chamar para serem filhos mas outros de nós não tem essa luta toda para ser nosso pai e nossa mãe porque nós somos espíritos que ainda traz em nosso íntimo dificuldades relacionamento ainda temos os sentimentos muito desequilibrados mas lembramos que já estamos no esforço para progredir a gente não pode esquecer nunca disso e nesse momento de amadurecimento o espírito então ele começa a parar de se vitimizar digamos assim a chorar e vai escolher a sua família ele sabe que não é mais uma escolha pelo prazer de viver seus desejos e sim uma escolha pautada na possibilidade dele desenvolver determinados sentimentos e tarefas experiências que possibilitem progredir naquele ambiente essa já é uma outra visão a visão do espírito imortal aqui na carne a gente gostaria de ter uma família assim assada que desse uma colher de chá que desse uma molezinha mas a nossa visão como espírito imortal é o progresso não é desenvolver esse tipo de paixão e às vezes a gente pergunta assim e por que que a nossa família então é assim o Emmanuel nos diz sobre a lei de amor que ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco de vez que o acaso não existe nas obras da criação nos elos da consignidade através da porta bendita da reencarnação reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino pelos vínculos do bem e do mal reparemos isso nós vamos reabrir esse convívio então vamos primeiramente pensar aqui nós falamos de reencarnação nós buscamos já uma família para viver aquelas experiências vamos agora lembrar do desencarno a gente vai deixar o planeta a terra vai deixar o corpo de matéria e o que nós vamos carregar juntos as nossas conquistas as 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 nossas dificuldades também aqueles sentimentos de simpatia e de antipatia e muitos espíritos partem da terra levados por uma grande simpatia e buscam retornar naquela família com aqueles espíritos que simpatiza por relações anteriores de afeto nós temos que lembrar que entre uma reencarnação e outra nós ficamos num estado que chamamos estado de erraticidade ali o espírito para para refletir sobre a vida que teve a dificuldade que encontrou e na próxima é uma nova oportunidade de fazer certo aquilo que ele não conseguiu fazer reescrever a sua história porque nós estamos a caminho estamos reescrevendo a história então outros espíritos não voltam para esse grupo que já eram anteriores de afeto vão retornar em famílias que são completamente estranhos porque é o momento de prova em que ele vai para aquele grupo familiar para ensinar muitas vezes ele escolhe ensinar aquele grupo de espírito e não tem um laço anterior de afeto ele é um estranho ali muitas vezes também ele vai para receber uma influência uma influência positiva então ele vem ali para receber o ensinamento então nós vamos ver que nós o parentesco corporal quando a gente fala estamos ligados de forma consanguínea mas os nossos verdadeiros afetos são espirituais então nós vimos que tem uns que vão ser atraídos a carne por afinidade de amizade e outros por indiferença mas outros também tem que lembrar que saíram daqui levando ressentimento desejo de vingança animosidade e o que que vai acontecer esses espíritos precisam retornar eles passam a se esclarecer no plano espiritual e compreendem a necessidade de continuarem progredindo caminhando em direção a Deus e qual é a senha para caminharmos em direção a Deus só tem uma a caridade e não há como ter caridade no coração com sentimento de rancor e ódio então vai se fazer esses espíritos vão fazer um grande esforço vão começar a observar de longe aqueles que eles não gostam aquela visão de animosidade despertada porque ele começa a lembrar o quanto eles sofreram muitas vezes não aceitam a ideia inicialmente de perdoá-los amar aqueles que foram muitas vezes responsáveis pelo seu sofrimento vai naquela história toda vacilando guia espiritual vai demonstrando a necessidade desse conflito de emoções para que se vença o desejo de crescer então eles sabem que não tem outro jeito chega um momento que vai ter que ter uma boa resolução e oram a Deus pedindo aos bons espíritos que ele ampare naquele momento difícil e ali ele vai se preparar para ocupar um corpo naquela família com a qual ele não gosta qual será a conduta dele naquela família imagine o contato constante com pessoas que ele não gosta vai ser uma prova difícil não vai mas tudo vai depender da resolução do espírito ele pode sucumbir a essa prova ou pode vencer ele pode transformar em amigos antigos inimigos porque eles vão começar a conviver por aí que se explica muitas dessas animosidades que a gente fala dentro da família que não aconteceu nada que se explique é quase que uma repulsa instintiva nada nessa existência às vezes a gente consegue justificar o que aconteceu para fulano ter tanta dispatia por isso a necessidade da gente olhar para o passado a gente vai começar pela reencarnação compreender que são credores muitas vezes credores ferrenhos e que vão ser na vida os verdadeiros que a gente chama planador de ego vão passar o ego todo a limpo ali porque não vão cobrar vai respirar eles vão cobrar vai olhar para o outro lado eles vão falar que está errado então são aquelas criaturas que a gente vai ter que lidar com muito tato e a gente começa a compreender então nossas responsabilidades com esses outros espíritos que se encontram na nossa família o nosso dever de educá-los quando somos os seus responsáveis a oportunidade de escrever uma nova história se não fosse a possibilidade como irmãos como pais filhos marido e mulher seria simples não seria muito mais difícil é mais fácil nós superarmos as dificuldades de relacionamento enquanto estamos ligados de forma efetiva como parentes é mais fácil e algumas pessoas perguntam poxa não posso transferir para a próxima reencarnação e vai demorar muito porque a fila de credores é grande não adianta a gente ficar trocando e algumas pessoas às vezes nos contam situações familiares assim muito dolorosas e ficam perguntando mas quem foi que errou fui eu ou fui fulano no passado quem é que foi que foi como se fosse aquela história que existe a vítima ou algoz quem que quem que deu início a isso tudo na realidade isso não importa mais não importa nesse momento não vai importar ontem porque de qualquer maneira toda aquela antipatia que é aparente é por mais que a gente entenda até justa naquele momento ela vai ter que ser substituída pela simpatia pela fraternidade e com o tempo vamos aprendendo a ter uma resistência e amor com o outro às vezes a prova é prova de resistência ao lado do outro então quando pensarmos novamente como eu escolhi essa família vamos lembrar também que talvez nós não tenhamos realmente escolhido essa família talvez não nós tenhamos nascido na casa que gostaríamos de ter nascido porque na realidade às vezes nós tivemos foi muita dificuldade encontrar quem amamos e por isso tenhamos sido recolhidos por almas que nos aceitaram do jeitinho que somos e se elas são pessoas difíceis nós também tenhamos certeza que somos e com o objetivo de conquistarmos uma família com mais equilíbrio harmonia amor nos propomos então aprender com esta família que a providência divina nos localizou o sentimento de fraternidade então quando eu perguntar assim para que eu reencarnei nessa família a gente tem que pensar assim o que eu estou aprendendo aqui será que eu estou aprendendo a ser mais disciplinado ser mais estudioso ser mais humilde aprendendo a calar mais a boca aprendendo a ter mais sentimento de respeito pelo outro é isso é que é o objetivo o que que resulta desse aprendizado no momento todos nós estamos vivendo desafios de vida em família tendo como obstáculo uma pandemia que nos faz voltar para casa literalmente uma convivência de proximidade emocional e física que há muito tempo não tínhamos por falta de opção vejamos bem muita gente queima por falta de opção foi geral todos nós tivemos que retornar a essa casa muitos de nós já tínhamos buscado na vida as chamadas fugas sociais corremos para fora de casa do serviço de casa que é um serviço muito cansativo todo mundo sabe que trabalhar fora é quase que um relax quando a gente tem que enfrentar a casa e nessa saída da casa nos cansamos tanto que acho que na realidade nós tivemos foi uma estafa mental e física de tanto que nós nos assobebávamos com ocupações que nos escondiam ali então estava tudo ocorrendo na nossa vida de forma maquinal sem emoção eram encontros sem sentimento trabalho sem amor lazer sem relaxamento alimentação sem nutrição sono sem reposição de energia enfim nós parecíamos ali o coelho da história da Alice no Pai da Maravilha dizendo ai 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 vou chegar atrasado demais o tempo todo a gente já chegava nos lugares de costas sem saber se a gente está chegando está saindo que as pessoas também não sabiam todo mundo vai correndo oi oi tudo bem tudo bem e aquela correria e nesse momento que com essa pandemia muitos de nós até acreditávamos que não saberíamos o que fazer com tanto tempo nós teríamos um tempo excessivo mas na vida tudo é uma questão de ponto de vista e podemos ver os dias de hoje como se o mundo tivesse apertado lá um botão de pausa e na realidade temos um tempo paralelo um tempo diferente para ser usado um tempo em que temos a oportunidade de nos rever de priorizar de reconstruir nossas relações com o nosso lar você não pode ver assim? hoje nós estamos precisando aprender a lidar com a família com uma casa que se divide em tarefas e muitas vezes o local de trabalho o local de estudo ela se tornou um multilar é interessante como é que a casa passa a ter esse lar passa a ter tantas tantas possibilidades nós vamos descobrir nessa casa muitas possibilidades vamos ver alguns pontos aqui nós sabemos que a casa representa o nosso ambiente representa o nosso lar e que dele precisamos cuidar dentro dessas nossas possibilidades todos nós devemos participar tanto que com a limpeza com a higiene física e espiritual de um ambiente a gente deve buscar limpar não só móveis e chão mas também os nossos pensamentos as nossas palavras dentro desse ambiente para que seja realmente um local acolhedor das nossas almas nós resolvemos reencarnar ali então nós temos que transformar isso num ninho isso cabe a nossa boa vontade então a gente vai catar uma série de possibilidades e fazer com que essa dureza aí seja mais macia seja mais acolhedora e diante daquele todo o tempo que a gente achava que ia ter a gente começa a descobrir que o tempo não está dando porque o que a gente tinha de armário para arrumar gaveta para desocupar dar novo destino as coisas até jogar no lixo lugares que a gente falava amanhã eu limpo amanhã amanhã e aquilo foi ficando para lá a gente descobriu coisas que nem sabia que existia dentro da nossa casa pelo menos aqui em casa foi assim outro ponto importante que nós encontramos com esse tempo foi refletirmos sobre a nossa alimentação nós estávamos precisando mesmo de mais cuidado de um tempo melhor para preparar o nosso alimento com mais consciência e higiene mental a importância dos pensamentos harmoniosos na hora de que estamos fazendo a nossa alimentação muitas pessoas já não sabiam nem mais cozinhar não sabia preparar uma alimentação equilibrada de acordo com aquela faixa etária que ia atender que ele sabia mais cozinhar para uma criança interessante né e nós estávamos vivendo de uma maneira que não tínhamos muitas vezes como encontrar um tempo para fazermos uma alimentação em conjunto em casa em família sem celulares por favor aqui em casa a gente fala assim sem celulares por favor porque aquele momento sentarmos a uma mesa é a hora que a gente troca afeto a gente troca a experiência a gente fala troca afeto porque comida é afeto nós cozinhamos para quem gostamos porque colocamos amor né na que a gente fala naquelas mexidas das panelas né a gente vai ali como se rodando aquele caldeirão e a gente vai colocando nossos pensamentos de carinho então hoje nós começamos a ver que precisamos a dividir e a unir a casa é um processo assim e a gente vai ter que ter esse jogo de cintura né por dividir porque nós vamos ter que trabalhar vamos ter que estudar vamos ter que conviver e até fazer atividade física então vamos ter que ter espaços para que o outro também possa viver dentro dessa casa e quem tem um companheiro uma companheira descobre nesse momento a oportunidade de crescer no outro sentimento que é a de tolerância tolerar a dificuldade do outro perdoar os equívocos e ao mesmo tempo valorizar aquela qualidade que muitas vezes no dia a dia não tínhamos oportunidade de falar sobre aquela qualidade e a gente vai aprendendo a dar um espaço maior para o amor para ele se realizar a gente começa a reaprender para uma vida melhor e mais saudável reaprender a namorar o outro sem os grupos sem estarmos escondidos no meio das pessoas ou em algum lugar não é até o silêncio a gente descobre muito que gosta de estar com alguém quando aquele silêncio não incomoda a gente só quer ficar ao lado sentindo aquela energia fluir de um para o outro aquele afeto e nós vamos aprendendo a respeitar a gente fala respeitar a necessidade que o outro também tem de um espaço o outro precisa de um espaço para trabalhar a gente tem que respeitar que ele não está ali batendo papo pelo computador ele está trabalhando ele está estudando e o espaço para se conectar com ele mesmo precisa de um tempo sozinho porque quando a gente trabalha fora ou tem atividades na rua até para caminhar a gente tem um tempo para a gente sem ninguém perguntar o que você está pensando o que você está falando é um tempo só nosso para entrar em pressa para conversar para poder refletir então o outro é justamente aquele companheiro que nós estamos aprendendo a caminhar juntos para atravessar esse momento onde a gente vai unir nossos esforços para fazer da certa aquela união esse é um grande momento então a gente começa a sair do automatismo e vamos sendo mais carinhosos porque muitas vezes é uma relação automática então a gente começa a desenvolver um sentimento mais amoroso mais cuidadoso com nossos parceiros de vida nós vamos lembrar que nós e o outro ainda estamos a caminho nós temos muito essa tendência de exigir do outro uma perfeição que nós não temos e tem que lembrar disso ainda não somos criaturas totalmente transformadas por isso a necessidade de paciência e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também temos que ser mais tolerantes com a gente porque a gente ainda está em estado de amadurecimento a gente ainda está vivendo no esforço de cada dia para sermos melhores mas ainda precisamos de tempo e de experiência é quando a gente fala muita calma nessa hora que Deus deu muita calma né a gente respira olha pro outro quando vê aquela dificuldade no outro a gente vai lá vai em algum ambiente que tem um espelho e a gente se olha aí a gente se olha e fala assim eu também eu tenho dificuldades bem parecidas com essas então deixa eu ficar quieta vamos respirar o outro também nem todo dia está bom é natural então é aquele jeito que a gente fala vamos relevar isso aí vamos botar isso aí fazer fazer uma conta da fraternidade enquanto puder vamos segurar um pouco mais vamos vamos buscar melhorar essa relação e quanto aos filhos né nós voltamos para casa no momento que podemos dar atenção melhor aos filhos assumindo melhor esse processo de criação porque na realidade muitas mães e pais já estavam terceirizando né terceirizando tudo inclusive os filhos né então hoje eles têm uma disponibilidade dos pais física e emocionalmente porque estava faltando já muitas vezes a gente falava assim puxa é importante a qualidade mas não tinha uma qualidade nem quantidade de tempo muitas crianças não estavam vendo nem mais os pais então faltava essa disponibilidade e muitos pais que trabalhavam fora não podiam também cuidar pessoalmente da alimentação dos seus filhos e nós sabemos que eles nem sempre se alimentam de forma correta ou sem aquele desperdício de comida jogando fora quase tudo dizendo que não gosta de quase nada e nisso encontramos uma estatística aí de obesidade infantil por causa de uma má alimentação por causa do sedentarismo que foi desenvolvendo uma série de problemas físicos e emocionais e essas crianças também desenvolveram uma série de de doenças por falta de uma qualidade e quantidade de sono necessária à sua faixa etária porque também não tinha nenhuma alimentação regular nem um sono necessário à sua faixa etária e os partos também não tinham tempo para dar conta de tudo estavam próximos então hoje em casa nós podemos melhor observar os problemas apresentados pelos nossos filhos também é uma outra questão então os problemas que eles têm que outrora nós dizíamos que era problema da escola do professor do coleguinha na realidade era o que estava faltando não era porque o outro não estava dando o que estava faltando é que nós em casa não estávamos dando como pais o que é que a gente se fala limite então muitas crianças estavam precisando de um pouco mais de pulso a gente chama um pulso mais firme com equilíbrio com amor firmeza a gente diz firmeza e amor é o famoso sim sim e não não é aquela determinação dos pais então eles estavam sendo criados sem responsabilidades sem horários para estudar para comer para brincar para exercitar e se dormir e a vida precisa de disciplina para progredir e não há nada errado em se ter o elemento de comando porque tem pais a gente fala pais no sentido geral pais mães que tem medo de exercer suas atribuições e dar ordem a palavra é essa mesmo é a ordem e é natural que sejam os pais que mandem não ao contrário porque chegou um ponto das crianças mandarem nos pais então quando isso acontece é porque tem uma família ali que está disfuncional que está com problema então essas crianças elas precisam aprender se responsabilizar pelas coisas precisam ter disciplina então é natural que elas passam a ter responsabilidade pelos seus próprios estudos que elas façam lá suas pesquisas suas leituras aquilo que elas já têm condições de fazer cabe aos pais dar uma ajuda uma orientação e não fazer pelo filho aquilo que ele já pode fazer eles também já podem ser se responsabilizar por algumas tarefas da casa de acordo com a sua faixa etária buscando entender que estamos vivendo aqui em comum estamos vivendo todos na mesma casa e que é muito bom ajudar que é muito bom se sentir participativo é o sentimento de pertencimento que muita gente trata criança que já não é mais criança às vezes é um pré-adolescente ou adolescente como se fosse um bebê que não sabe fazer nada que não vai dar certo que vai se machucar que vai cair e daí eles se escondem ali porque para eles às vezes está muito cômodo então cabem aos pais sim dividir tarefas não tem como um pai e uma mãe cuidar de toda uma casa quando já tem filhos ali utilizando aquela casa aquele ambiente comum e já podem dar a sua contribuição isso é muito importante para o crescimento dessas almas então alguns lá como são muito novinhos vão aprender a guardar os seus brinquedos outros vão aprender a jogar o lixo lá na lixeira alguns já vão aprendendo ali com a idade a lavar lá as suas peças íntimas na hora que está tomando banho outros já vão lavar uma louça vão descascar um legume vão descascar a fruta já podem descascar sua frutinha já podem arrumar uma cama um quarto na hora da mãe colocar a mesa e o pai já pode ali ter iniciativa ele tem que entender que ele tem que ter iniciativa de trabalho tem que esperar chamar berrar lá no quarto se fazer de dormindo não ele tem que entender a necessidade de ser um ser participativo porque é da nossa função socializar senão vão ser mais tarde aqueles funcionários que se escondem e vão ser péssimos funcionários a ponto de serem demitidos tem que entender que a gente está criando também para serem criaturas ativas na sociedade com iniciativas de buscar onde é que eu posso ser útil então outros já começam a cuidar até dos animais que tem animais em casa outros tem que aprender também é ficar quieto às vezes a gente não sabe ensinar para a criança ficar quieta agora é a hora de você ficar quieto isso aí é teu jogo isso aqui é meu esse é teu estudo isso aqui é meu estudo criança não tem condições de como fazer essa compreensão dependendo da idade dela a gente fala fica aí quietinha vai criando mais ideias vai escrevendo aí no papelzinho enquanto você não pode sair bota tudo aí que você tem vontade de fazer aí quando tudo isso quando a gente puder a gente vai resolver isso aí a gente vai vendo o que pode fazer e nesses momentos às vezes em casa onde a criança ela fica ela vai desenvolvendo situações que ela nem sabia que era capaz ela às vezes começa a desenvolver o gosto pela leitura começa a escrever começa a desenhar e a pintar começa a buscar um instrumento musical eu acredito que nesse momento nós vamos encontrar muitos talentos após isso que estavam aí adormecidos por falta de tempo para essa criatividade desabrochar e à noite às vezes as pessoas falam poxa mas chega o momento do dia que não tem mais o que fazer em casa com a família a gente vai lembrar que à noite é o momento da gente sentar à mesa seja para jantar muitas vezes até para brincarmos e hoje em dia com a questão dos celulares as pessoas estão cada um no seu mundo então cabe aos pais também falar olha vamos abrir mão disso aí em nome da família vamos aqui nos unir para jogar aqui um jogo aqui de tabuleiro uma dama um dominó e para eles vão ser uma super novidade porque muitos não sabem nem o que é isso aprender a jogar um xadrez ou a gente bota uma música e vai dançar junto ou a gente escolhe aquele momento que é tão gostoso contar a história ouvir a história dos mais velhos eu adorava sentar na varanda de noite ouvindo a minha mãe lá com o tia contando a história da família de onde veio o avô como é que foi a história que aconteceu lá naquela casa nossa eu vibrava adorava e pedia conta de novo conta de novo porque isso é a nossa referência muitas crianças não sabem de nada sobre a família dela parece que isso não está sendo mais valorizado então elas não têm essa conexão familiar e muita gente pega lá e vamos rever nossos álbuns de fotografia quem é que não tem não é possível que todo mundo hoje só tenha fotos no computador nós temos fotos ainda já que já temos algum álbum de família a gente começa a olhar lembrar olha fulano olha esse crano olha como é que parece com que parece esse cabelo e esse é o momento que a gente adora porque a gente vê alegria nos olhos dos pais a gente vê que tem aquela ele relembrar poder aprender a ouvir o outro a contar sua história nós não ouvimos a história dos filhos quando chegam dos colégios eles também vão gostar de ouvir as nossas histórias se nós soubermos envolvê-los nessas histórias então nesse momento que vivemos mais do que nunca nós precisamos é estar bem conectado emocionalmente com os nossos companheiros com os nossos filhos para vencermos de forma positiva essa experiência atual é mais uma experiência é um momento novo para todos e junto aos filhos nos cabe também ajudá-los a reconhecer algumas emoções emoção do medo eles veem televisão muitos vão sentir medo outros vão sentir raiva por não poderem fazer aquilo que querem nós vamos ajudá-los a superar não adianta bater a cabeça na parede então a gente vai mostrando como é que se administra essas emoções como é que a gente vê o lado positivo dessa história e assim nós estamos educando nós vamos passar por um momento de conflito em casa é natural mas nesse momento também saibamos educá-los mesmo na hora do conflito para perceber a importância do cuidado que temos que ter um com o outro na hora às vezes de uma discussão porque nós temos que demonstrar a importância da afabilidade na relação da casa da ternura a importância falei que eu tinha que falar agora vem aqui que eu vou te dar um beijo um abraço então vem cá e me dá um beijo um abraço porque senão vai crescendo aquele sentimento já e se berre e quando a gente vê a gente está distanciado do outro uma vida então a gente tem que desenvolver esse afeto então as atitudes em relação à ternura são muito importantes assim como aquelas outras atitudes que fazem parte de uma boa educação bom dia ao levantar ah não gosto de falar de manhã ah mas vai ter que aprender a falar olha nós estamos agora convivendo nós temos que dar bom dia bom dia boa noite durma bem com licença obrigado hein por favor olha a palavrinha mágica desculpe eu também então muitas vezes a gente não esquece que somos nós que precisamos ensinar aos nossos filhos exemplificando esse tipo de comportamento quem disse que tem que levantar com a cara feia não quero conversar com ninguém até me dizer que história é essa nós temos que ser criatura mais madura e nós estamos mostrando como é que acorda eu vou dar graças a Deus o primeiro movimento nosso ao acordar é dizer obrigado meu Deus pelo dia que tu me oferece hoje para que eu possa aprender obrigado senhor por eu ter acordado nós temos que ensinar isso às nossas crianças o nosso companheiro vai ver esse tipo né de ação que nós já iniciamos então nós temos que ser o bom modelo da educação que nós desejamos ver em nossos filhos porque estão nos observando em nossas menores reações não somos perfeitos nós sabemos isso eles sabem mas precisamos mesmo com todas as nossas imperfeições buscarmos dentro de nós a nossa maior boa vontade para que não deixemos o medo e nem a desesperança tomar conta da nossa casa e da nossa família e onde é que nós vamos buscar essa força? na nossa fé em Deus nosso pai de amor que nos educa para sermos felizes tudo isso que acontece é instrumento de aprendizado que nós estamos tendo necessidade de vivenciar então nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade na nossa família na nossa casa da evangelização a evangelização dos nossos filhos precisamos ensinar a eles a se renovarem com a prece com a prece aos amigos espirituais falar em Jesus contar as histórias de Jesus podemos escolher a noite para estudarmos sobre as passagens de Jesus nós temos livros que são próprios para cada faixa etária então nós podemos conversar e naquele momento todo o ambiente se ilumina nós temos que lembrar que nós estamos no lugar certo na hora certa para fazermos o que é certo então vamos aproveitar e em todas as situações vamos buscar realizar o culto no lar a oração no lar a gente vai demonstrando para a família quando faz o culto no lar que as energias que ali se produzem com aquelas com aquelas mentes em oração elas são verdadeiras muralhas né de proteção em torno da casa nos dando mais serenidade nos equilibrando as emoções melhorando a nossa saúde aumentando a nossa imunidade não nossa mas até distante de nós né ela se expande atingindo até outros lares Emmanuel tem uma frase que ele diz assim não corte onde possa desatar e nós temos visto assim muitas casas famílias num grau de conflito que estão resolvendo cortar as suas relações e não é para cortar nós temos que aprender a desatar os nós nesta encarnação a gente já saiu por aí dando muito nó de marinheiro em outras vidas e depois precisamos desfazer estes nós e retornamos à família com as pessoas que nós demos nos nós então o objetivo agora nessa vida onde temos o conhecimento da doutrina espírita temos entendimento do amor de Deus das lições de Jesus em nossa vida o nosso objetivo mas dá mais um nome é já dar laço de afeto é estreitar os laços de afeto porque realmente família é uma ideia genial de Deus para progredirmos e desenvolvermos cada vez mais os sentimentos necessários à felicidade o sentimento de amor que Deus a todos assim abençoe com vibrações de harmonia de união para que nesse momento estejamos em família com o objetivo de apertarmos cada vez mais os nossos laços de afeto descobrindo com cada um que conosco convive conosco uma lição de amor e de muita sabedoria que Deus ampare que Deus proteja que Deus nos conduza em vibrações de muita paz para todos muito obrigada amigos fiquem sempre com Deus e em família olá boa noite queridos companheiros primeiramente sempre agradecemos a Deus pelas oportunidades de estarmos juntos falando da doutrina espírita falando de Deus falando de Jesus porque é isso que nos dá tempo e esperança para prosseguir diante de todos e qualquer desafio que no mundo venhamos a encontrar nosso agradecimento pelo convite carinhoso do Centro Espírito Francisco de Assis do Cerro em Serra no estado do Espírito Santo que carinhosamente nos convoca por um trabalho que muito nos alegra o coração e temos como tema de hoje a vida em família e os seus desafios no mundo atual como de costume escolheremos uma página sempre para dar início objetivando a nossa harmonia para que nós possamos nos aquietar e entrarmos nessa vibração que é própria do estudo a vida do livro Coragem do autor Emmanuel Psicografia de Chico Xavier que tem como título Quanto Puderes que nos diz assim Quanto Puderes não te afastes do lar ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição Quanto te seja possível suporta a esposa incompreensível e exigente ainda mesmo quando surgem os olhos por empecilho a felicidade Quanto estiver ao teu alcance tolera o companheiro áspero e o indiferente ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário por adversário de tuas melhores esperanças Quanto puderes não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos ainda mesmo que se te afigure acabado o modelo de ingratidão Quanto te seja possível suporta o irmão que se faz cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem ainda mesmo quando se destaque por inecidível representante do egoísmo e da vaidade Quanto estiver ao teu alcance tolera o chefe atrabiliário o colega leviano o parente desagradável ou o amigo menos simpático ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou a queixa descabida e avancemos para adiante arrimados à tolerância Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o senhor nos confiou a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los Aceitemos o combate em nós mesmos reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade Não há purificação sem burilamento como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo E atendendo a divina sabedoria que jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade serviço e reajustamento para a vitória do amor A menos nossas cruzes por mais pesadas e espinhosas que sejam nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições Com essa página lindíssima possamos nos unir em pensamento pedindo a Deus a proteção para o nosso estudo as inspirações dos guias e mentores espirituais para que consigamos nos manter em vibrações de muita paz de muito amor e de muita harmonia durante esse tempo que estaremos juntos no estudo Que Deus nos abençoe sempre a todos nós graças a Deus Primeiramente vamos lembrar a família falar sobre família a gente primeiro vai para o indivíduo destacando esse indivíduo nós espíritos imortais o ser humano vamos lembrar que nós somos gregários por instinto desde o início da humanidade nós já percebíamos que tínhamos necessidade da ajuda um dos outros para sobrevivermos e dessa maneira nos agrupamos inicialmente por uma necessidade de sobrevivência porque sozinho éramos frágeis fisicamente e também necessitávamos de perpetuar a espécie e esses agrupamentos com o tempo se tornou uma habilidade de ficar em grupo e foi assim que nós como indivíduos aprendemos a sermos mais eficientes trabalhando em equipe desenvolvendo as nossas capacidades uns com os outros né e chamamos sociabilidade essa capacidade natural de vivermos em sociedade compara que é uma capacidade natural que sofremos quando não estamos dentro dessa lei que é a lei de sociedade e socialização é um processo pelo qual o indivíduo se integra no grupo em que ele vai viver em convivência e nesse momento ele passa a adquirir características e valores daquela sociedade que ele pertence então é interessante a gente entender os nossos processos de socialização não é mesmo? então a família é a primeira célula social é a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos a gente chama que é a célula base da sociedade porque é a primeira sociedade que aprendemos a conviver é na família então ela tem essa responsabilidade de nos agrupar nos fazer de outros grupos bem porque muitas vezes nós pensamos assim se ela é a célula base se ela é a célula mata viver em família se viver em sociedade é uma coisa natural faz a parte de um instinto porque que nem todos sentimos felizes na convivência familiar então nós buscamos a doutrina espírita que vem nos trazer o esclarecimento sobre essa necessidade de aprendermos a viver em família então a doutrina espírita nos traz lá no livro dos espíritos na questão 774 a seguinte ideia os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertado tornam os primeiros eis porque os segundos constituem uma lei da natureza quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos na questão 775 Kardec pergunta assim qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família a resposta uma recrudescência do egoísmo ou seja se nós afrouxássemos esse laço de família abandonássemos as famílias nós teríamos um aumento na paixão que nós podemos dizer do egoísmo nós começamos a pensar nessa família como uma necessidade de progresso essa evolução e quando duas almas decidem por uma vida em família desde logo elas irão perceber a necessidade de expressar uma série de sentimentos por isso que nós chamamos falamos em progresso porque o primeiro que nós vamos ter que sentimento aprender é renunciar minimamente ao egoísmo a vida em família nos faz exercitar a fraternidade ao invés do egoísmo isso representa caminhar dos nossos instintos ainda inferiores para um sentimento maior que é o amor a família objetiva trazer para nós a possibilidade de progredirmos vencendo os obstáculos e desafios apresentados em qualquer tempo por isso nos unimos porque juntos somos mais fortes essa sempre foi a ideia da união então Deus cria a instituição a família como possibilidade dos espíritos progredirem dentro de uma faixa evolutiva muitas criaturas não saberiam desenvolver alguns sentimentos que são conquistados dentro das relações familiares se não se sentisse minimamente vinculados pela proximidade é aquela questão se esse outro aqui não fosse meu marido se não fosse a minha esposa eu já tinha ido embora há muito tempo ainda vamos aprendendo assim a equilibrar as emoções a ter relações mais estáveis vamos aprendendo a lidar com as opiniões diferentes o outro sempre foi daquela maneira mas quando nós estamos juntos ele passa a ter o sentimento de liberdade e aí ele mostra na realidade como ele se sente e se aquele não fosse o filho aquela criatura já teria feito uma bobagem com outras vezes então nós vamos com o outro desenvolvendo o que ali a paciência a tolerância a indulgência com aquilo que nós chamamos de imperfeições se fosse na casa do vizinho ou de outra criatura nós falaríamos que a criatura é imperfeita mas quando é nossos filhos nós vamos aprendendo a tolerar vamos aprendendo a fazer sacrifício na família a gente vai valorizar o trabalho para conseguir ter alguma coisa para que os nossos filhos tenham mais possibilidade de estudo de emprego uma vida com mais qualidade portanto nós vamos desenvolvendo com a família valores que não tínhamos porque antigamente o que que era isso aqui era minha cama meu quarto meu som meu livro minha comida e com a família a gente já começa a falar o nosso e muitas vezes para o filho é tudo seu é o processo da renúncia então nós vamos desenvolvendo e lapidando muitas emoções e sentimentos que sem a família talvez não fosse expressado e quando fazemos assim nós elevamos o nosso espírito e progredimos que esse é o objetivo da reencarnação caminharmos dos instintos para os sentimentos sentimento mais elevado até chegarmos ao amor esse é o nosso caminho então nós estamos caminhando e a família vai nos apertando e a gente vai fazendo concessões que não faríamos se fosse em outro local por isso que a família é lei de progresso e às vezes a gente fica pensando como eu posso compreender a escolha da minha família como que eu posso ter feito essa escolha a gente só consegue compreender essas escolhas muitas vezes nós falamos assim eu nunca faria eu nunca teria feito uma escolha como essa mas isso a gente fala enquanto não compreende a reencarnação a reencarnação é uma lei natural que depois que nós a compreendemos a entendemos todo o restante se encaixa perfeitamente todas as questões que nos é difícil na matéria entender em que momento fizemos essa escolha com a reencarnação a gente começa a compreender que a nossa vida de hoje representa o resultado de nossas escolhas em outras vidas e também as escolhas que fazemos hoje nós sempre colhemos aquilo que plantamos a lei de ação e reação então a doutrina espírita nos faz compreender que caminhamos de espíritos simples e ignorantes para o objetivo maior que é o desenvolvimento das nossas potências que estão em estado latente do nosso progresso então o tempo todo nós vivemos decidindo e essas nossas decisões têm consequências essas nossas escolhas têm consequências para nós e para os outros e a isso chamamos lei de causa e efeito chega um momento que quando estamos já cansados de sofrer e buscamos compreender a causa das nossas dores primeiramente buscamos do lado de fora olhamos para baixo e achamos que o motivo é o acaso depois olhamos para o lado um lado e para o outro e achamos que o motivo são as outras pessoas não é assim? a gente joga para o outro depois a gente olha para o alto e achamos que tudo é punição de Deus esquecimento de Deus vingança de Deus e assim é um processo que pelo menos já começamos a buscar Deus a falar em Deus e nessa busca pelas origens das dores começamos a ficar mais atentos e assim vamos questionando cada vez mais passamos a conversar conosco dentro de nós a gente não começa a perguntar por que isso acontece comigo por que o fulano é assim eu sou assado e nisso a gente começa a perceber respostas passamos a desenvolver a capacidade de sentir uma coisa que é preciosíssima os reflúvidos amigos espirituais que buscam nos conduzir cada vez mais ao encontro de nós mesmos então a gente já começa a sentir aquelas presenças aquele sentimento e a gente vai buscando esse momento podemos falar que é o momento da prece não é uma prece organizada mas a prece é tudo aquilo que conversamos que já fazemos uma busca não pela briga não para culpar uma busca de entendimento e de compreensão da vontade de Deus em nossas vidas e nesse momento essas comunicações com o invisível vai nos acolhendo nos dando alento para prosseguirmos progredindo cada vez mais e assim nós somos intuídos inspirados a rever nossos comportamentos e atitudes principalmente perante a Deus então é aquele momento que a gente olha para o outro e fala assim eu estou com essa dor mas olha lá como é que o outro está sofrendo muito mais ó meu Deus obrigado então a gente começa a pensar na misericórdia divina no amor de Deus que sempre nos traz um consolo que sempre nos traz um caminho e vamos assim nessa misericórdia de Deus reencarnando retornando a uma nova possibilidade de vida na matéria para aprendermos a viver dentro das leis de amor isso é reencarnação e assim nós vamos observando nossos erros e acertos frutos das nossas experiências e descobrimos que sofremos todas as vezes que nos afastamos da lei de Deus sofremos somos infelizes quando escolhemos caminhos e pensamentos fora da lei de Deus e assim nós vamos nos ajustando porque estamos cansados de sofrer começamos a nos modificar justamente no momento das nossas escolhas sabemos que teríamos que decidir entre aquilo que já estamos acostumados a fazer que nos levaram a grande sofrimento a pensar e a sentir mas que também já sabemos desse sofrimento e começamos a pensar assim peraí vou querer repetir a mesma coisa vou querer reproduzir o mesmo resultado ou já começo resistir a esses impulsos no início tem que ter uma vontade de hercúrdia não é mesmo porque a gente tem que contrariar toda uma natureza que trazemos que foi automatizada ao longo das encarnações que é uma natureza reativa e egocêntrica para inicialmente impormos em nós uma nova maneira de agir educando nossos sentimentos nós sabemos que o espírito ele só evolui quando sofre quando estuda ou quando reflete sofrer nós já sofremos estudar estamos estudando e refletindo portanto estamos caminhando estamos nesse esforço e a família representa esse local em que somos acolhidos como espíritos a gente fala família é um ninho de proteção e afeto é onde nos sentimos acolhidos mas sabemos que nem sempre é assim porque muitos ainda estão conquistando essa possibilidade de afeto nem sempre temos muito a escolher a gente não plantou tanto afeto por aí a ponto de ter almas que façam fila para nos ter como filhos já imaginaram algumas almas a gente imagina que façam filho para chamar para serem filhos mas outros de nós não tem essa luta toda para ser nosso pai e nossa mãe porque nós somos espíritos que ainda traz em nosso íntimo dificuldades relacionamento ainda temos os sentimentos muito desequilibrados mas lembramos que já estamos no esforço para progredir a gente não pode esquecer nunca disso e nesse momento de amadurecimento o espírito então ele começa a parar de se vitimizar digamos assim a chorar e vai escolher a sua família ele sabe que não é mais uma escolha pelo prazer de viver seus desejos e sim uma escolha pautada na possibilidade dele desenvolver determinados sentimentos e tarefas experiências que possibilitem progredir naquele ambiente essa já é uma outra visão a visão do espírito imortal aqui na carne a gente gostaria de ter uma família assim assada que desse uma colher de chá que desse uma molezinha mas a nossa visão como espírito imortal é o progresso não é desenvolver esse tipo de paixão e às vezes a gente pergunta assim e por que que a nossa família então é assim o Emmanuel nos diz sobre a lei de amor que ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco de vez que o acaso não existe nas obras da criação nos elos da consignidade através da porta bendita da reencarnação reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino pelos vínculos do bem e do mal reparemos isso nós vamos reabrir esse convívio então vamos primeiramente pensar aqui nós falamos de reencarnação nós buscamos já uma família para viver aquelas experiências vamos agora lembrar do desencarno a gente vai deixar o planeta a terra vai deixar o corpo de matéria e o que que nós vamos carregar junto as nossas conquistas as 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 nossas dificuldades também aqueles sentimentos de simpatia e de antipatia e muitos espíritos partem da terra levados por uma grande simpatia e buscam retornar naquela família com aqueles espíritos que simpatiza né por relações anteriores de afeto nós temos que lembrar que entre uma encarnação uma reencarnação e outra nós ficamos num estado que chamamos estado de erraticidade ali o espírito para para refletir sobre a vida que teve a dificuldade que encontrou e na próxima é uma nova oportunidade de fazer certo aquilo que ele não conseguiu fazer reescrever a sua história porque nós estamos a caminho estamos reescrevendo a história então outros espíritos não voltam para esse grupo que já eram anteriores de afeto vão retornar em famílias que são completamente estranhos porque é o momento de prova em que ele vai para aquele grupo familiar para ensinar muitas vezes ele escolhe ensinar aquele grupo de espírito e não tem um laço anterior de afeto ele é um estranho ali muitas vezes também ele vai para receber uma influência uma influência positiva então ele vem ali para receber o ensinamento então nós vamos ver que nós o parentesco corporal quando a gente fala estamos ligados de forma consanguínea mas os nossos verdadeiros afetos são espirituais então nós vimos que tem uns que vão ser atraídos a carne por afinidades e amizades e outros por indiferença mas outros também tem que lembrar que saíram daqui levando ressentimento desejos de vingança animosidade e o que que vai acontecer esses espíritos precisam retornar eles passam a se esclarecer no plano espiritual e compreendem a necessidade de continuarem progredindo caminhando em direção a Deus e qual é a senha para caminharmos em direção a Deus só tem uma a caridade e não há como ter caridade no coração com sentimento de rancor e ódio então vai se fazer esses espíritos vão fazer um grande esforço vão começar a observar de longe aqueles que eles não gostam aquela visão de animosidade despertada porque ele começa a lembrar o quanto eles sofreram muitas vezes não aceitam a ideia inicialmente de perdoá-los amar aqueles que foram muitas vezes responsáveis pelo seu sofrimento vai naquela história toda vacilando guia espiritual vai demonstrando a necessidade desse conflito de emoções para que se vença o desejo de crescer então eles sabem que não tem outro jeito chega um momento que vai ter que ter uma boa resolução e oram a Deus pedindo aos bons espíritos que ele ampare naquele momento difícil e ali ele vai se preparar para ocupar um corpo naquela família com a qual ele não gosta qual será a conduta dele naquela família imagine o contato constante com pessoas que ele não gosta vai ser uma prova difícil não vai? mas tudo vai depender da resolução do espírito ele pode sucumbir a essa prova ou pode vencer ele pode transformar em amigos antigos inimigos porque eles vão começar a conviver por aí que se explica muitas dessas animosidades que a gente fala dentro da família que não aconteceu nada que se explique é quase que uma repulsa instintiva nada nessa existência às vezes a gente consegue justificar o que aconteceu para fulano ter tanta antipatia por isso a necessidade da gente olhar para o passado a gente vai começar pela reencarnação compreender que são credores muitas vezes credores ferrenhos e que vão ser na vida os verdadeiros que a gente chama planador de ego vão passar o ego todo a limpo porque não vão cobrar vai respirar eles vão cobrar vai olhar para o outro lado eles vão falar que está errado então são aquelas criaturas que a gente vai ter que lidar com muito tato e a gente começa a compreender então nossas responsabilidades com esses outros espíritos que se encontram na nossa família o nosso dever de educá-los quando somos os seus responsáveis a oportunidade de escrever uma nova história se não fosse a possibilidade como irmãos como pais filhos marido e mulher seria simples? não seria muito mais difícil é mais fácil nós superarmos as dificuldades de relacionamento enquanto estamos ligados de forma efetiva como parente é mais fácil e algumas pessoas perguntam poxa, não posso transferir para a próxima reencarnação? vai demorar muito porque a fila de credores é grande não adianta a gente ficar trocando e algumas pessoas às vezes nos contam situações familiares muito dolorosas e ficam perguntando mas quem foi que errou? fui eu ou fui fulano no passado? quem é que foi que foi como se fosse aquela história que existe a vítima ou algoz quem que deu início a isso tudo? na realidade isso não importa mais não importa nesse momento não vai importar ontem porque de qualquer maneira toda aquela antipatia que é aparente por mais que a gente entenda até justa naquele momento ela vai ter que ser substituída pela simpatia pela fraternidade e com o tempo vamos aprendendo a ter uma resistência e amor com o outro às vezes a prova é prova de resistência ao lado do outro então quando pensarmos novamente como eu escolhi essa família vamos lembrar também que talvez nós não tenhamos realmente escolhido essa família talvez não nós tenhamos nascido na casa que gostaríamos de ter nascido porque na realidade às vezes nós tivemos foi muita dificuldade de encontrar quem amamos e por isso tenhamos sido recolhidos por almas que nos aceitaram do jeitinho que somos e se elas são pessoas difíceis nós também tenhamos certeza que somos e com o objetivo de conquistarmos uma família com mais equilíbrio harmonia amor nos propomos então aprender com esta família que a providência divina nos localizou o sentimento de fraternidade então quando eu perguntar assim pra que eu reencarnei nessa família a gente tem que pensar assim o que eu estou aprendendo aqui será que eu estou aprendendo ser mais disciplinado ser mais estudioso ser mais humilde aprendendo a calar mais a boca aprendendo né a ter mais sentimento de respeito pelo outro é isso é que é o objetivo o que que resulta desse aprendizado no momento todos nós estamos vivendo desafios de vida em família tendo como obstáculo uma pandemia uma pandemia que nos faz voltar pra casa literalmente uma convivência de proximidade emocional e física que há muito tempo não tínhamos por falta de opção vejamos bem muita gente queima por falta de opção que foi geral né todos nós tivemos que retornar a essa casa muitos de nós já tínhamos buscado na vida as chamadas fugas sociais corremos pra fora de casa do serviço de casa né que é um serviço muito cansativo todo mundo sabe que trabalhar fora é quase que um relax quando a gente tem que enfrentar a casa e nessa saída da casa nos cansamos tanto que acho que na realidade nós tivemos foi uma estafa mental e física de tanto que nós nos assobebávamos com ocupações que nos escondiam ali então estava tudo ocorrendo na nossa vida de forma maquinal sem emoção eram encontros sem sentimento trabalhos sem amor lazer sem relaxamento alimentação sem nutrição sono sem reposição de energia enfim nós parecíamos ali o coelho da história da Alice no Pai da Maravilha dizendo ai 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 vou chegar atrasado demais o tempo todo a gente já chegava nos lugares de costas sem saber se a gente está chegando está saindo que as pessoas também não sabiam e todo mundo vai correndo oi oi tudo bem tudo bem e aquela correria e nesse momento que com essa pandemia muitos de nós até acreditávamos que não saberíamos o que fazer com tanto tempo mas teríamos um tempo excessivo mas na vida tudo é uma questão de ponto de vista e podemos ver os dias de hoje como se o mundo tivesse apertado lá um botão de pausa e na realidade temos um tempo paralelo um tempo diferente para ser usado um tempo em que temos a oportunidade de nos rever de priorizar de reconstruir nossas relações com o nosso lar você não pode ver assim? hoje nós estamos precisando aprender a lidar com a família com uma casa que se divide em tarefas e muitas vezes o local de trabalho o local de estudo ela se tornou um multilar é interessante como é que a casa passa a ter esse lar passa a ter tantas tantas possibilidades nós vamos descobrir nessa casa muitas possibilidades vamos ver alguns pontos aqui nós sabemos que a casa representa o nosso ambiente representa o nosso lar e que dele precisamos cuidar dentro dessas nossas possibilidades todos nós devemos participar tanto com a limpeza com a higiene física e espiritual de um ambiente a gente deve buscar limpar não só móveis e chão mas também os nossos pensamentos as nossas palavras dentro desse ambiente para que seja realmente um local acolhedor das nossas almas nós resolvemos reencarnar ali então nós temos que transformar isso no ninho isso cabe a nossa boa vontade então a gente vai catar uma série de possibilidades e fazer com que essa dureza aí seja mais macia seja mais acolhedora e diante daquele todo o tempo que a gente achava que ia ter a gente começa a descobrir que o tempo não está dando porque o que a gente tinha de armário para arrumar gaveta para desocupar dar novo destino as coisas até jogar no lixo lugares que a gente falava amanhã eu limpo amanhã amanhã e aquilo foi ficando para lá a gente descobriu coisas que nem sabia que existia na nossa casa pelo menos aqui em casa foi assim outro ponto importante que nós encontramos com esse tempo foi refletir sobre a nossa alimentação nós estávamos precisando mesmo de mais cuidado de um tempo melhor para preparar nosso alimento com mais consciência e higiene mental importância dos pensamentos harmoniosos na hora de que estamos fazendo a nossa alimentação muitas pessoas já não sabiam nem mais cozinhar não sabia preparar uma alimentação equilibrada de acordo com aquela faixa etária que atendia que ele sabia mais cozinhar para uma criança interessante né e nós estávamos vivendo de uma maneira que não tínhamos muitas vezes como encontrar um tempo para fazermos uma alimentação em conjunto em casa em família sem celulares por favor aqui em casa a gente fala assim sem celulares por favor porque aquele momento sentarmos a uma mesa é a hora que a gente troca afeto a gente troca a experiência a gente fala troca afeto porque comida é afeto nós cozinhamos para quem gostamos porque colocamos amor né na que a gente fala naquelas mexidas das panelas né a gente vai ali como se rodando aquele caldeirão e a gente vai colocando nossos pensamentos de carinho então hoje nós começamos a ver que precisamos a dividir e a unir a casa é um processo assim e a gente vai ter que ter esse jogo de cintura né por dividir porque nós vamos ter que trabalhar vamos ter que estudar vamos ter que conviver e até fazer atividade física então vamos ter que ter espaços para que o outro também possa viver dentro dessa casa e quem tem um companheiro uma companheira descobre nesse momento a oportunidade de crescer no outro sentimento que é a de tolerância tolerar a dificuldade do outro perdoar os equívocos e ao mesmo tempo valorizar aquela qualidade que muitas vezes no dia a dia não tínhamos oportunidade de falar sobre aquela qualidade e a gente vai aprendendo a dar um espaço maior para o amor para ele se realizar a gente começa a reaprender para uma vida melhor e mais saudável reaprender a namorar o outro sem os grupos sem estarmos escondidos no meio das pessoas ou em algum lugar não é até o silêncio a gente descobre muito que gosta de estar com alguém quando aquele silêncio não incomoda a gente só quer ficar ao lado sentindo aquela energia fluir de um para o outro aquele afeto e nós vamos aprendendo a respeitar a gente fala respeitar a necessidade que o outro também tem de um espaço o outro precisa de um espaço para trabalhar a gente tem que respeitar que ele não está ali batendo papo pelo computador ele está trabalhando ele está estudando e o espaço para se conectar com ele mesmo precisa de um tempo sozinho porque quando a gente trabalha fora ou tem atividades na rua até para caminhar a gente tem um tempo para a gente sem ninguém perguntar o que você está pensando o que você está falando é um tempo só nosso para entrar em prece para conversar para poder refletir então o outro é justamente aquele companheiro que nós estamos aprendendo a caminhar juntos para atravessar esse momento onde a gente vai unir nossos esforços para fazer dar certo aquela união esse é um grande momento então a gente começa a sair do automatismo e vamos sendo mais carinhosos porque muitas vezes é uma relação automática então a gente começa a desenvolver um sentimento mais amoroso mais cuidadoso com nossos parceiros de vida nós vamos lembrar que nós e o outro ainda estamos a caminho nós temos muito essa tendência de exigir do outro uma perfeição que nós não temos e tem que lembrar disso ainda não somos criaturas totalmente transformadas por isso a necessidade de paciência e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também temos que ser mais tolerantes com a gente porque a gente ainda está em estado de amadurecimento a gente ainda está vivendo no esforço de cada dia para sermos melhores mas ainda precisamos de tempo e de experiência é quando a gente fala muita calma nessa hora que Deus dê muita calma a gente respira olha para o outro quando vê aquela dificuldade no outro a gente vai lá vai em algum ambiente que tem um espelho e a gente se olha aí a gente se olha e fala assim eu também eu tenho dificuldades bem parecidas com essas então deixa eu ficar quieta vamos respirar o outro também nem todo dia está bom é natural então é aquele dia que a gente fala vamos relevar isso aí vamos botar isso aí fazer uma conta da fraternidade enquanto puder vamos segurar um pouco mais vamos buscar melhorar essa relação e quanto aos filhos nós voltamos para casa no momento que podemos dar atenção melhor aos filhos assumindo melhor esse processo de criação porque na realidade muitas mães e pais já estavam terceirizando terceirizando tudo inclusive os filhos então hoje eles têm uma disponibilidade dos pais física e emocionalmente porque estava faltando já muitas vezes a gente falava assim puxa é importante a qualidade mas não tinha uma qualidade nem quantidade de tempo muitas crianças não estavam vendo nem mais os pais então faltava essa disponibilidade e muitos pais que trabalhavam fora não podiam também cuidar pessoalmente da alimentação dos seus filhos e nós sabemos que eles nem sempre se alimentam de forma correta ou sem aquele desperdício de comida jogando fora quase tudo dizendo que não gosta de quase nada e nisso encontramos uma estatística aí de obesidade infantil por causa de uma má alimentação por causa do sedentarismo que foi desenvolvendo uma série de problemas físicos e emocionais e essas crianças também desenvolveram uma série de doenças por falta de uma qualidade e quantidade de sono necessária à sua faixa etária porque ela também não tinha nenhuma alimentação regular nem um sono necessário à sua faixa etária e os partos também não tinham tempo para dar conta de tudo estavam próximos então hoje em casa nós podemos melhor observar os problemas apresentados pelos nossos filhos também é uma outra questão então os problemas que eles têm que outrora nós dizíamos que era problema da escola do professor do coleguinha na realidade era o que estava faltando não era porque o outro não estava dando o que estava faltando é que nós em casa não estávamos dando como pais o que é que a gente falta limite muitas crianças estavam precisando de um pouco mais de pulso a gente chama um pulso mais firme com equilíbrio com amor firmeza a gente diz firmeza e amor é o famoso sim sim e não não é aquela determinação dos pais então eles estavam sendo criados sem responsabilidades sem horários para estudar para comer para brincar para exercitar e se dormir e a vida precisa disciplina para progredir e não há nada errado em se ter o elemento de comando porque tem pais a gente fala pais no sentido geral pais mães que tem medo de exercer suas atribuições e da ordem a palavra é essa mesmo é a ordem e é natural que sejam os pais que mandem não ao contrário porque chegou um ponto das crianças mandarem nos pais então quando isso acontece é porque tem uma família ali que está disfuncional que está com problema então essas crianças elas precisam aprender a se responsabilizar pelas coisas precisam ter disciplina então é natural que elas passam a ter responsabilidade pelos seus próprios estudos que elas façam lá suas pesquisas suas leituras aquilo que elas já têm condições de fazer cabe aos pais dar uma ajuda uma orientação e não fazer pelo filho aquilo que ele já pode fazer eles também já podem ser se responsabilizar por algumas tarefas da casa de acordo com a sua faixa etária buscando entender que estamos vivendo aqui em comum estamos vivendo todos na mesma casa e que é muito bom ajudar que é muito bom se sentir participativo é o sentimento de pertencimento que muita gente trata criança que já não é mais criança às vezes é um pré-adolescente ou adolescente como se fosse um bebê que não sabe fazer nada que não vai dar certo que vai se machucar que vai cair e daí eles se escondem ali porque para eles às vezes está muito cômodo então cabem aos pais sim dividir tarefas não tem como um pai e uma mãe cuidar de toda uma casa quando já tem filhos ali utilizando aquela casa aquele ambiente comum e já podem dar a sua contribuição isso é muito importante para o crescimento dessas almas então alguns lá como são muito novinhos vão aprender a guardar os seus brinquedos outros vão aprender a jogar o lixo lá na lixeira alguns já vão aprendendo ali com a idade a lavar lá as suas peças íntimas na hora que está tomando banho outros já vão lavar uma louça vão descascar um legume vão descascar a fruta já podem descascar a sua frutinha já podem arrumar uma cama um quarto na hora da mãe colocar a mesa e o pai já pode ali ter iniciativa ele tem que entender que ele tem que ter iniciativa de trabalho tem que esperar chamar berrar lá no quarto se fazer de dormindo não ele tem que entender a necessidade de ser um ser participativo porque é da nossa função socializar senão vão ser mais tarde aqueles funcionários que se escondem e vão ser péssimos funcionários a ponto de serem demitidos tem que entender que a gente está criando também para serem criaturas ativas na sociedade com iniciativas de buscar onde é que eu posso ser útil então outro já começa a cuidar até dos animais que tem animais em casa outro tem que aprender também a ficar quieto às vezes a gente não sabe ensinar para a criança a ficar quieta agora é a hora de você ficar quieto isso aí é teu jogo isso aqui é meu esse é teu estudo isso aqui é meu estudo criança não tem condições de como fazer essa compreensão dependendo da idade dela a gente fala fica aí quietinha vai criando mais ideias vai escrevendo aí no papelzinho enquanto você não pode sair bota tudo aí que você tem vontade de fazer aí quando tudo isso quando a gente puder a gente vai resolver isso aí a gente vai vendo o que pode fazer e nesses momentos às vezes em casa onde a criança ela fica ela vai desenvolvendo situações que ela nem sabia que era capaz ela às vezes começa a desenvolver o gosto pela leitura começa a escrever começa a desenhar e a pintar começa a buscar um instrumento musical eu acredito que nesse momento nós vamos encontrar muitos talentos após isso que estavam aí adormecidos por falta de tempo para essa criatividade desabrochar e à noite às vezes as pessoas falam poxa, mas chega o momento do dia que não tem mais o que fazer em casa com a família a gente vai lembrar que à noite é o momento da gente sentar à mesa seja para jantar muitas vezes até para brincarmos e hoje em dia com a questão dos celulares as pessoas estão cada um no seu mundo então cada um dos pais também fala olha vamos abrir mão disso aí em nome da família vamos aqui nos unir para jogar aqui um jogo aqui de tabuleiro uma dama um dominó e para eles vão ser uma super novidade muitos não sabem nem o que é isso aprender a jogar um xadrez ou a gente bota uma música e vai dançar junto ou a gente escolhe aquele momento que é tão gostoso contar a história ouvir a história dos mais velhos eu adorava sentar na varanda de noite ouvindo a minha mãe lá com o tia contando a história da família da onde veio o avô como é que foi a história que aconteceu lá naquela casa nossa eu vibrava adorava e pedia conta de novo conta de novo porque isso é a nossa referência muitas crianças não sabem de nada sobre a família dela parece que isso não está sendo mais valorizado então elas não têm essa conexão familiar e muita gente pega lá e vamos rever os nossos álbuns de fotografia quem é que não tem não é possível que todo mundo hoje só tenha fotos no computador nós temos fotos ainda já que já temos algum álbum de família a gente começa a olhar lembrar olha fulano olha esse crano olha como é que parece com que parece esse cabelo e esse é um momento que a gente adora porque a gente vê alegria nos olhos dos pais a gente vê que tem aquela ele relembrar poder aprender a ouvir o outro a contar a sua história nós não ouvimos a história dos filhos quando chegam dos colégios eles também vão gostar de ouvir as nossas histórias se nós soubermos envolvê-los nessas histórias então nesse momento que vivemos mais do que nunca nós precisamos estar bem conectados emocionalmente com os nossos companheiros com os nossos filhos para vencermos de forma positiva essa experiência atual é mais uma experiência é um momento novo para todos e junto aos filhos nos cabe também ajudá-los a reconhecer algumas emoções emoção do medo eles veem televisão muitos vão sentir medo outros vão sentir raiva por não poderem fazer aquilo que querem nós vamos ajudá-los a superar não adianta bater a cabeça na parede então a gente vai mostrando como é que se administra essas emoções como é que a gente vê o lado positivo dessa história e assim nós estamos educando nós vamos passar por um momento de conflito em casa é natural mas nesse momento também saibamos educá-los mesmo na hora do conflito para perceber a importância do cuidado que temos que ter um com o outro na hora às vezes de uma discussão porque nós temos que demonstrar a importância da afabilidade na relação da casa da ternura a importância falei que eu tinha que falar agora vem aqui que eu vou te dar um beijo um abraço então de casa a gente pode beijar e abraçar não é? então vem cá e me dá um beijo um abraço porque senão vai crescendo aquele sentimento já se berre e quando a gente vê a gente está distanciado do outro uma vida então a gente tem que desenvolver esse afeto então as atitudes em relação à ternura são muito importantes assim como aquelas outras atitudes que fazem parte de uma boa educação bom dia ao levantar ah não gosto de falar de manhã ah mas vai ter que aprender a falar olha nós estamos agora convivendo nós temos que dar bom dia bom dia boa noite durma bem com licença obrigado hein por favor olha a palavrinha mágica desculpe desculpe eu também erro então muitas vezes a gente esquece que somos nós que precisamos ensinar aos nossos filhos exemplificando esse tipo de comportamento quem disse que tem que levantar com a cara feia não quero conversar com ninguém até medir que história é essa nós temos que ser criatura mais madura e nós estamos mostrando como é que acorda eu vou dar graças a Deus o primeiro movimento nosso ao acordar dizer obrigado meu Deus pelo dia que tu me oferece hoje pra que eu possa aprender obrigado senhor por eu ter acordado nós temos que ensinar isso às nossas crianças o nosso companheiro vai ver esse tipo de ação que nós já iniciamos então nós temos que ser o bom modelo da educação que nós desejamos ver em nossos filhos que estão nos observando em nossas menores reações não somos perfeitos nós sabemos disso eles sabem mas precisamos mesmo com todas as nossas imperfeições buscarmos dentro de nós a nossa maior boa vontade para que não deixemos o medo e nem a desesperança tomar conta da nossa casa e da nossa família e onde é que nós vamos buscar essa força na nossa fé em Deus nosso pai de amor que nos educa para sermos felizes tudo isso que acontece é instrumento de aprendizado que nós estamos tendo necessidade de vivenciar então nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade na nossa família na nossa casa da evangelização a evangelização dos nossos filhos precisamos ensinar a eles a se renovarem com a prece com a prece aos amigos espirituais falarem Jesus contar as histórias de Jesus podemos escolher a noite para estudarmos sobre as passagens de Jesus nós temos livros que são próprios para cada faixa etária então nós podemos conversar e naquele momento todo o ambiente se ilumina nós temos que lembrar que nós estamos no lugar certo na hora certa para fazermos o que é certo então vamos aproveitar e em todas as situações vamos buscar realizar o culto no lar a oração no lar a gente vai demonstrando para a família quando faz o culto no lar que as energias que ali se produzem com aquelas com aquelas mentes em oração elas são verdadeiras muralhas de proteção em torno da casa nos dando mais serenidade nos equilibrando as emoções melhorando a nossa saúde aumentando a nossa imunidade não nossa mas até distante de nós ela se expande atingindo até outros lares Emmanuel tem uma frase que ele diz assim não corte onde possa desatar e nós temos visto assim muitas casas famílias num grau de conflito que estão resolvendo cortar as suas relações e não é para cortar nós temos que aprender a desatar os nós nesta encarnação a gente já saiu por aí dando muito nó de marinheiro em outras vidas e depois precisamos desfazer estes nós e retornamos à família com as pessoas que nós demos os nós então o objetivo agora nessa vida onde temos o conhecimento da doutrina espírita temos entendimento do amor de Deus das lições de Jesus em nossa vida o nosso objetivo mas dá mais um nome é já dar laço de afeto é estreitar os laços de afeto porque realmente família é uma ideia genial de Deus para progredirmos e desenvolvermos cada vez mais os sentimentos necessários à felicidade o sentimento de amor que Deus a todos assim abençoe com vibrações de harmonia de união para que nesse momento estejamos em família com o objetivo de apertarmos cada vez mais os nossos laços de afeto descobrindo com cada um que convive conosco uma lição de amor e de muita sabedoria que Deus ampare que Deus proteja que Deus nos conduza em vibrações de muita paz para todos muito obrigada amigos fiquem sempre com Deus e em família amém amém